Música Olá pessoal, eu sou o Rivaldo Rivas do canal Dicas de Pescas E pessoal aí que gosta também de pesca BR de vento, eu sou um colunista Visito o site, obrigado, muito obrigado também Hoje eu vou fazer aí um chicote para pirarara, o peixe de couro Eu vou usar alguns materiais e quero passar para vocês Porque eu recebi essa informação do meu grande amigo Francisco Neto Que pesca em pesqueiros aí, como eu sou a primeira vez que vou pescar em pesqueiros Nunca peguei peixe de couro, então me passam as instruções E eu vou já aproveitar e passar para vocês, tá? O Francisco Neto, para quem não sabe, é o CAR, que é o grande idealizador da pesca BR de vento Ele juntou dois canais aí para poder fazer um grande evento Que vai ser lá no pesqueiro Itaúna, tá? Logo mais a gente estará lá dia 16, 17, 18 Fazendo uma grande pescaria lá e também fazendo um grande evento, ok? Então acompanha a dica aí Bom pessoal, o material que você vai precisar é o seguinte Um alicate de bico Um alicate que tem essas entradas aqui para você poder fazer o amassado, né? Que a gente vai fazer dois tipos de engate Você vai precisar, o ideal, a linha 0,50, 0,60, dependendo do peixe do local, tá? Você vai precisar Um girador bem reforçado E o anzol Não é necessariamente esse Eu vou usar esse porque eu não tenho mais Você vai precisar procurar o Ciclohook 6,0, ok? Primeiro que a gente vai fazer Também, eu vou pedir para vocês Se vocês puderem comprar Esse aqui é baratinho, tá? Aço revestido Esse aqui é de 50 libras, tá? O que eu vou fazer vai ser o primeiro, ok? Então eu já vou separar aqui Uns 60 centímetros Ele já vem com umas luvas Já vem com umas luvas Para você poder fazer Ah, vai precisar de luva também, tá gente? Para fazer o nó É muito importante para não se machucar Esse é o anzol Aqui, aí você vai passar Por dentro do anzol Certo? Já vai deixar preparada a sua luva Aqui dentro Vai jogar lá para dentro Aí aqui o que você faz? Você puxa bem Porque você vai precisar fazer uma coisa Um nó bem fulgado, tá? Não é um nó Você pode fazer assim Aqui Deixa eu ver se é assim Que ficou meio transitinho Aí você vai passar Dentro da luva A primeira, tá? Ó Certo? É aí moleza, né? Vai pegar aqui Para dar um reforço Você vai fazer isso aqui, ó A outra volta E colocar por dentro Ó E empurra Tá? Vai fazer esse oito aqui Aí com o auxílio da Alicate Você puxa O máximo que você puder Cuidado com a mão Para não se machucar Tá bem firme Aí ó Aqui ó Eu enfoco mais ainda Não deixo muita folga Tá vendo? Acho que isso aqui já tá bom Ó Que aí o anzol tá bem livre Tá? Olha um pouquinho Aí tá ótimo Pronto Aqui Eu já aproveito E corto o excesso Pronto Aí eu vou com o meu alicate Esse aqui ó E já amasso Pronto Feito Aqui não escapa mais Só que eu faço o que? Para garantir Que não vai escapar Eu simplesmente pego o isqueiro E dou uma leve aquecida Porque como ele é revestido Ele cola Aí fica mais garantido ainda Bom Aqui é uma parte A segunda Você faz o que? Vai pegar aqui Outra luva Pegar outra luva Já vai colocar dentro Certo? Vai pegar o girador Vai fazer a mesma coisa Lembrando gente Que o anzol Que você vai usar É o circle hook 6 barra 0 Tá gente? Não é esse anzol Eu tô usando o anzol roubaleiro Para dar o exemplo E outra Depois que você estiver usando É O seu anzol 6 barra 0 O circle hook Vocês também tem que amassar a fisga Tá? Se você tiver uma esmerilhadeira Um esmeril Uma retificadeira Você tira Facilmente com esses Com esses dois Esses três materiais que eu falei Mas se não tiver Você pode amassar Bem amassado Com o alicate Tá? O pesqueiro não pode usar Anzol com fisga É bom lembrar isso de você Para vocês Tá gente? Nada de anzol com fisga Em pesqueiro Tá? Aqui feito Vamos amassar Feito Garantido Pronto Ó O meu anzol com o de aço Já tá pronto Tá vendo? Vai ser assim Ok? Pegar bem Logicamente aqui vai ser o anzol Ciclo hook 6 barra 0 Esse até serviria Mas eu tô achando muito pequeno Tá? Tá pronto pra pirarar a peixe de couro Ok? E agora vamos pro próximo Passa aqui por cima Vou encaixar aqui por cima Certo? Dá um tanto bom Faz um zelinho Tá? Aqui assim Eu vou dar 4 voltas aqui Pra não demorar muito Tá gente Mas você vai dar 6 a 7 voltas 1 2 3 4 Fez as 4 voltas Passa na frente Certo? E puxa Segura E puxa Vai ajustando Até chegar no canto Tá vendo? Engatou aqui Quando ele ajustar aqui Aí ele enfoca Tá vendo? Sem erro Tá? Só que você vai dar de 6 a 7 voltas Assim já tá garantido Mas o ideal é que você faça com 6 a 7 voltas Aí dá uma Uma última confirmadinha Né? Aqui ó Pronto Feito Ok? Vai ficar assim Tá? Aí você vai pegar aqui Vai cortar o excesso Deixa um tanto bom Porque Se houver um Uma escorregada Já segura Tá? Agora vamos pro girador O girador o nó já é diferente Você vai usar o nó palomar Tá? O nó palomar Você vai pegar aqui Vai dar uma laçada grande Deixa eu puxar pra lá Assim Vai pegar aqui o seu girador Certo? Vai introduzir pelo meio Vai dar um nó cego Tá? Nesse caso você pode usar duas vezes essa volta Tá? Fazer duas voltas aqui Eu vou usar uma Porque já Pra mim já vai ficar bom Tá? Mas você pode usar duas voltas Fez isso aqui Passa a laçada por dentro O girador por dentro Daquela laçada que ficou Tá? Aí você vem ajustando Essa laçada Pra ela encostar bem Já aqui Fazer esse oito Aqui Certo? Aí você vai puxando Vai puxando E vai ajustando Porque a linha é grossa A linha fina Ela vai mais rápido E na multifilamento também Porque esse nó é mais pra linha de multifilamento Mas é um nó muito garantido Pra fazer isso aqui Ó Já tá ajustando Tá vendo? Tá acertando do jeito que eu quero Aí chegou aqui no final Molhou E apertou Acabou Tá? Você usa a luva Pra dar o aperto final E é isso aí Corta seu excesso Deixando também Uma parte bem É um tanto boa Pra poder Fazer Tá? Então vai ficar mais esse chicote aqui Ok? Então espero ter ajudado Pessoal aí Um com o furo carbono De 60 centímetros E mais Um Com O fio de aço Tá? Aqui Mais um fio de aço Ok? Fácil né gente? Então Vou pedir pra vocês aí Se inscreverem no canal Aí pra vocês poderem receber Direto no seu e-mail Aí todas as novidades Que a gente tem aqui no canal Todos os vídeos Todas as dicas Informações Que vocês precisarem Também pra se cadastrar No site do Pesca.br de vento Pra vocês também Ou visitar Vocês também já podem ver Não só as minhas dicas Como as dicas de todos Os outros colunistas E Desejar a vocês aí Um feliz natal Tá? Que seja repleto de alegria Saúde Paz Né? Que todo mundo consiga fazer Seu natal maravilhoso aí E esse é o nosso desejo Pra todo mundo E boas fisgadas Tá pessoal? Então Deixa o seu like aqui Pra ajudar o canal também Na divulgação E é isso aí Um abraço Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí